Música Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Quarentena é uma merda né mano Todo dia você acorda, 7 horas da manhã Pra ficar deitado na sua cama Sem fazer bosta nenhuma Beleza Tufa, mas você não tem aula? Tem aula, mas mano, me perdoa Tá ligado, é um saco assistir essa porra Aí beleza, ah João, o que você vai fazer na quarentena Se você não for assistir as aulas Nada, esse é o problema Você não faz nada o dia inteiro Mano, na quarentena você só Acorda, come, caga Come de novo e depois dorme de novo É melhor virar uma planta Porra, e a gente já tá nisso Há uns 3 meses E eu não sei o que eu faço mais mano Mano, eu já fiz ping pong na mesa da sala Eu já aprendi a tocar pandeiro, cara Mano, eu aprendi a comer também Porque eu nunca comi tanto na minha vida Tá ligado E com certeza a coisa que eu mais fiz Foi irritar meus vizinhos Porque mano, juro por Deus Eu acho que eu sou o vizinho mais chato da história Mano, acordo 7 horas da manhã Já coloco logo aquele funkão Aquele pancadão, tá ligado E mano, meus vizinhos tão nem aí Mano, não sei o que acontece Mano, ou os caras são uns velhos Que morreu já Ah velho, ou não sei Os caras são muito foda, tio Porque mano, juro É o dia inteiro Eu enchendo o saco deles Sendo tocando o meu famoso pandeiro Que eu to aprendendo Ou escutando aquele funkão brabo Mas de verdade A pior coisa É que você come a mesma coisa Todo santo dia Mano, não sei vocês, tá ligado Mas mano Eu não sou fresco pra comer, tá ligado Eu como de tudo Mas mano Quando tava no tempo normal, tá ligado Eu ia lá Comer aquele Mequisada de sexta Aí mano Chegou quarta-feira A gente ia lá Do lado da escola Comer aquela Sei lá, mano Comer qualquer coisa, tá ligado Mas aí quando mano Na quarentena, tá ligado Você tem que comer o que tem É o famoso arroz, feijão e bife Mano, é muito bom, tá ligado É maravilhoso essa comida, mano Mas tem uma hora que chega, né mano Chega, tá ligado E mano, não sei vocês, tá ligado Eu mano Parei de comer doce, mano E isso pode mais ainda, mano Porque mano Eu acabo de comer, mano Ficou aquela fome de doce E não tô comendo, pô E mano, eu juro Essa vida aí, mano É a pior coisa que tem, mano Ontem já Eu já larguei, foda-se Comi 10 gramas de chocolate Só de foda-se 10 gramas é pouco, né mano 100 gramas Mas de verdade, de verdade mesmo Eu aprendi uma coisa boa na quarentena Que foi arrumar minha cama Se liga Nem isso eu aprendi Então não tem porra nenhuma De boa nessa quarentena Você não vê ninguém Você não come nada diferente Escuta as mesmas músicas todo dia também Isso é um ponto importante E tudo isso por causa da porra de um vírus, mano Então tio, passa álcool gel aí, caralho Mas mano, foi isso, rapaziada Então mano, se você gostou do vídeo aí Se inscreve no canal Clica no gostei aí Fiz aquele desabafo fera aí pra vocês E mano, bagulho é louco Esse vídeo aí, mano Viu diferente, tá ligado? Porque mano, eu acho Acho que foi da hora, mano E se vocês gostaram aí Comenta aí, deixa aquele like Que mano, agora eu vou Vou trazer mais como eu sou, tá ligado? Bagulho é louco E... Vai ser essa resenha, mano Vai ser essa resenha E mano, tamo junto Misturado E... Caralho a quarentena, caralho Vai ser essa resenha